Coloca a imagem do rapaz, por favor. O rapper Anapolino TJ, lembra que eu trouxe informação inicial ontem aqui? Ele morreu depois de passar 10 dias internados por uma infecção. Ele tinha uma doença rara, pessoal, que é autoimune, alterava ali a produção de anticorpos, a defesa do corpo dele. A morte comoveu a família e fãs. Lorena Gomes conta a história pra gente. No perfil oficial do cantor, as homenagens ainda são reproduzidas por diversos amigos, que não se conformam com a morte precoce do cantor TJ. Aos 29 anos, ele já tinha gravado músicas e clipes, feito shows e conhecido artistas como Hungria, Tribo da Periferia. No cenário musical, Otávio Tavares era o rapper TJ. Na família, ele era o Júnior, um menino reservado, mas alegre e cheio de fé. A gente era muito amigo, a gente conversava muito. Júnior era o meu melhor amigo. A gente sempre foi muito companheiro, muito parceiro. Então, assim, eu aprendi muito com ele também. Ele sempre me pedia pra ter calma, né? Eu sou muito mais estourada que ele. Ele era super tranquilo. Então, ele me ensinava muito, me dava muito conselho bom, né? Pra mim ter calma, pra mim ter paciência. O jovem, que tinha um futuro imenso pela frente, morreu em decorrência de uma infecção generalizada numa UTI de um hospital em Anápolis, depois de passar 10 dias internado. Júnior, como a família chamava, estava há alguns meses com dores na garganta e sintomas como se fossem uma gripe ou virose, até se agravar e ele precisar dar entrada numa unidade de saúde. Letícia, companheira dele há 13 anos, esteve do lado em todos os momentos. Eu estive com ele dentro dos consultórios, porque ele não estava falando. Então, eu acompanhei ele em tudo. Em tudo. E os médicos só olhavam pra cara dele, abriam lá a boca. Não. Ah, tá saindo uma afta aqui. Ah, tá infeccionando aqui. É só uma alergia. É uma alergia bacteriana. É uma alergia bacteriana. E ninguém dava realmente uma importância em falar, não, vamos fazer um exame, vamos ver o porquê da alergia, que bactéria, que é o que a gente pode estar fazendo pra resolver. O menino foi só debilitando cada vez mais. Foram dias de angústia e da família fazendo orações, acreditando numa recuperação do jovem. A gente sempre acreditou que as nossas orações seriam suficientes pra curar ele, né? Então, a gente foi na porta do hospital algumas vezes, fizemos rede de orações lá, né? Cantamos hinos. Então, a gente fez muita coisa, assim, né? Com Deus. Muitas alianças com Deus pra tentar tirar ele de lá mesmo. A gente acreditava, sim. A gente tinha muita fé que ele ia sair de lá com vida, com saúde. Desde criança, o Júnior sofria com uma baixa imunidade. Há cerca de 10 anos, dores no estômago acenderam um alerta. Foram centenas de exames até chegar ao diagnóstico de uma doença rara e grave, a hipogamaglobulinemia. Uma doença que afeta a produção dos anticorpos e faz a imunidade ir lá pra baixo. Ele precisou, né? De uma reposição, né? E... Pra aumentar a resistência, né? No organismo dele e a imunidade, né? Então, é um remédio que aumenta a imunidade. Então, ele... Durante dois anos, ele ficou em tratamento, em acompanhamento. E aí, depois, é como se ele tivesse recebido uma alta, né? Do problema, porque ele ficou bem, né? Voltou à rotina normal, né? Fazendo tudo, não tinha nenhuma restrição com alimentar, nenhuma dieta, nada. Ele podia viver uma vida normal. A morte pegou todos de surpresa. A despedida foi um cortejo com música como o TJ gostava e cheio de amigos. Agora, o que fica é o legado, deixado por um jovem de 29 anos. Força e muita fé. Ele só deixa coisa boa. Ele foi um ótimo filho. Acho que era um ótimo marido, né? Porque dizem que, quando é um bom filho, também é um bom marido, um bom pai. Então, assim, ele só deixou lembranças boas. Ele era um menino muito carinhoso comigo, como filho, né? Ele é um príncipe. Ele sempre me tratou como uma princesa mesmo. Nunca gritou, nunca levantou a voz. É um menino totalmente fora da curva. É como se não existisse mesmo. De tanto que era um menino bom, de coração, de tudo. Essa é a mensagem que ele deixa pra você? De fé? De fé. De fé, garra, perseverança. Cabeça erguida. Cabeça erguida. De oração. É igual a última música dele. Em tudo, ore. Ore. Em tudo, ore. Apega com Deus que sempre dá certo. Esse era o Júnior. Acreditei e no final tudo dá certo. As coisas sempre se encaixam com Deus estando por perto.